Eu me lembro que Dona Zilda um dia entrou na sala de aula, todo mundo ficava de pé quando ela entrava, né? Então eu vim falar com alguns alunos, podem sentar. Aí chamou um aluno assim, um colega meu da bagunça, né? Aí descascou o cara, coitado. O que você vai ser quando crescer, né? Ah, vou ser político como meu pai. Ela, mas político. O pai dele era vereador, né? O vereador faz as leis do município, tem que estudar. Aí o outro levantou, você vai ser médico. Aí, coitado, né? Você vai matar as pessoas, não sei o quê. Você tem que estudar, blá, blá, blá. E eu me escondendo lá atrás, né? Daqui a pouco, eu disse, o Raífe. E você? Eu me levantei assim, professor. E você vai ser o quê quando crescer? Músico. Aí ela parou, aí olhou assim e falou, é, músico tudo bem. Não precisa estudar. Mas tem que estudar. Mais um violoncialista no nosso podcast. E, mais uma vez, um dos melhores violoncialistas brasileiros aqui no nosso podcast. O que talvez a gente menos falou foi de violoncelo. Um papo de alto nível e que, com certeza, vai te trazer muitas ideias. Pega papel e caneta pra você anotar, porque esse episódio tá incrível. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Desenhista e, como ele mesmo me disse, vem tentando ser um escrivinhador. Pois está escrevendo um livro de memórias. Ele tem um baita currículo em performance de violoncelo. Iniciou seus estudos com Nelson Campos, na Paraíba. Posteriormente com Enrico Contini, no conservatório Arrigo Boito, em Parma, na Itália. Em Vicenza, estudou música de câmara com o pianista Dário de Rosa, do lendário Trio de Trieste. Já solou com orquestras como OZESP, Sinfônica do Estado de São Paulo, Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, Orquestra do Teatro Nacional de Brasília, Cayuga Chamber Orchestra em Nova York, dentre tantas outras. Faz 23 anos que ele é o primeiro cello solista do Teatro Municipal de São Paulo. Já foi violoncelista no Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo e também fundou juntamente a professora Elisa Fukuda o Quarteto Camargo Guarnieri. Fez as estreias brasileiras de importantes obras para violoncelo e orquestra do século XX. Concerto nº 2 de Shostakovich, Concerto nº 2 de Kabalevski, e a Sinfonia Concertante para Violino e Violoncelo de Miklos Rosa. Tem mais de 20 obras dedicadas a ele por compositores brasileiros como Vilani Cortes, André Memari, Beethoven Cunha, João Linhares, como também de compositores europeus. Em 2009, fez uma turnê pelos Estados Unidos, onde ministrou o Masterclass nas universidades de Massachusetts e de Louisiana. Além de recitais, música de câmara e um concerto como solista. Foi professor no Instituto Baccarelli e é desde 2016 professor do projeto Neljibá, em Salvador. Já solou com seu violoncelo sob a batuta de Eleazar de Carvalho, Leão Spirer, Aira Levin, Cláudio Cruz, dentre tantos outros. E o mais importante do currículo, papai do João Pedro e da Rafaela. Raíf Dantas, que prazer ter você aqui. Prazer é meu, Ricardo. Obrigado pelo convite. E eu que agradeço a disponibilidade aí, ter vindo até aqui pra gente produzir esse conteúdo aqui pra... Com certeza a gente já bateu um papo aí tomando um cafezinho antes. E vai ter muita coisa legal pro pessoal escutar de você aí, que vai trazer muita ideia e referência pra quem acompanha aqui o podcast. Ô Raíf, vamos começar. Eu queria saber sobre o seu nome. Eu não conheço ninguém que se chama Raíf. Da onde é esse nome? Qual que é a origem? Como que é? Raíf é um nome libanês. É um nome libanês e... Eu não tenho nada de árabe, né? Na minha família, absolutamente. E minha mãe ouviu esse nome quando tinha 13 anos. Conta ela, né? E achou o nome bonito e ficou guardado na memória dela. Quando eu estava pra nascer, Meu pai que trabalhava, trabalhou a vida toda com medicamentos, com médicos, né? Tinha um fichário dele com o nome dos médicos lá que ele trabalhava. Minha mãe pegou o fichário e começou a olhar o fichário, procurando um nome bonito pro filho que ia nascer. Aí ela achou o nome de um médico lá de Campina Grande, no Itarô da Paraíba, Dr. Raíf Ramalho. Aí ela lembrou do nome, que ela tinha escutado quando era criança. E disse, não, se for menino vai nascer, vai ser Raíf. E ainda complicou minha vida, né? Que colocou com grafia francesa, né? Colocou R-A-I, trema no I, dois Fs. Porque um francês, eu não falo francês, mas por causa do meu nome, eu fui atrás, né? O A-I junto tem som de E. Pra você falar Raí, soa o A e o I tem que ter o trema. Tipo Arte Naif, tem um trema no I, né? Então se tirasse o trema, ficaria Ref. Tem até uma história engraçada, quando eu tocando um concerto saudoso, o JJ de Moraes, você lembra dele? Era um crítico musical que tinha aqui, que ele tinha uma série, ele era curador de uma série de concertos, e é falecido já, o JJ morreu faz um tempo, e era uma figura ele, gostava muito de mim, e me convidou pra fazer um recital lá, e era eu e a pianista carioca, uma grande amiga, né? A Maria Tereza Madeira, e fizemos, me lembro que o programa Sonata de Shostakovich, se não me engano, e Sonata de Brames, acho que era esse o programa, alguma coisa assim. E ele me apresentando, ele falou, não, porque agora vamos ouvir o Velocelista Raífe Dantas Barreto. Raífe, com trema no I. Se tirar o trema, fica Ref. Ah, se me engano. E ele tinha um jeito super engraçado, era uma pessoa incrível. Mas é um nome que dá muito trabalho, né? Eu não aconselho ninguém a colocar nome complicado nos filhos, não, tá? Inclusive, nos meus filhos, eu coloquei nomes bonitos e simples, né? João Pedro e Rafaela, né? É fácil de falar, fácil de escrever. Legal. Bacana. Só uma licencinha aqui, pra lembrar você que tá assistindo esse podcast aqui, quando tá vendo os nossos vídeos. Eu peço pra você, que é de graça, não custa nada pra você, deixar o seu like, se você tá gostando do vídeo. Deixa o seu comentário, tá assistindo, surgiu uma dúvida, quis comentar alguma coisa, deixa aqui, que eu mesmo venho responder. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, pra você sempre tá recebendo as notificações. Opa, saiu o podcast fulano. Opa, saiu esse vídeo aqui e ali. Se inscreve no canal, você fortalece aí pra gente, sem gastar um centavo, e tá ajudando aqui o nosso canal também. Vamos lá, vamos continuar. E como que foi lá o começo, Raíf? Por que que você escolheu o violoncelo? O que que te inspirou? Ou não teve escolha? Como que foi? Ricardo, eu comecei... Você começou a estudar tarde, né? Você falou pra mim. É, eu comecei a estudar música aos 12 anos, violino, né? Tem essa passagem... Ah, como você falou assim? Tem essa passagem negra na minha história, né? Toquei violino por dois anos, era um péssimo aluno, era uma coisa assim, deprimente. Não por culpa do professor, absolutamente, era um bom professor, mas não sei o motivo, eu não estudava, sabe? Ele não tava afim. Tocava porque meu irmão Saulo tinha começado o violino e eu, como irmão mais novo, fui imitá-lo, né? E um certo dia, eu conheci o concerto pra trompete de Haydn, né? O grande trompetista paraibano, o professor Nailson Simões, tocou o concerto de trompete lá com a orquestra e eu o vi, eu apaixonei pelo concerto, que é lindo o concerto pra trompete de Haydn. Aí cheguei em casa, fui nos discos do meu pai, tinha lá a gravação do concerto pra trompete, no lado A do LP, né? Na época do LP, tá, gente? Quem não conhece, LP tem um lado A e tem um lado B, a gente vira e põe o lado B. E todo dia eu chegava em casa, ouvia o concerto pra trompete, colocava o lado A lá e ouvia o concerto pra trompete. Um belo dia, eu virei o disco e coloquei o lado B. Era o concerto em ré maior de Haydn pra violoncelo, com o violoncelista Gaspar Cassadó. Uma gravação antológica, né? Magnífica. Cara, quando eu ouvi o som do violoncelo solando, foi a primeira vez que eu ouvi o Tiago solando, eu apaixonei com o som do instrumento. Aí cheguei pro meu pai à noite e falei, pai, vou tocar violoncelo. Você tem certeza, filho? Tenho. Aí pronto, aí começou, eu tinha o quê? 14 pra 15 anos. No violino você já tava onde, mais ou menos, aí? Você lembra ou não? O concerto de Haydn. O concerto de Haydn. É, essa obra-prima. Se menor. E o primeiro movimento com o terceiro era muito difícil, eu não conseguia. Dois anos de violino na primeira posição tocando Haydn, sabe? Mal pra caramba. Aí com o cello, em dois anos, eu tava solando com a orquestra o concerto de Sanssans. Caramba. Sabe? Destravou a coisa. Destravou, apaixonei, foi paixão mesmo, assim, estudei feito um louco, assim, horas e horas e horas e horas por dia. E aí você começou aos 15 e ficou lá na Paraíba até com quanto? 14 e 6 meses, pra falar a verdade, pra ser mais preciso. Fiquei até os 21. Estudando lá? Estudando lá com esse professor Nelson Campos, um chileno, que eu considero um dos sonhos de violoncelo mais lindos que eu já ouvi na minha vida até hoje. Tive muita sorte de tê-lo como professor. é minha referência sonora, eu diria, até hoje. É a grande referência que eu tenho. Lógico, eu tenho outras importantíssimas, mas ter aula com o cara duas vezes por semana e ter tido a sorte de ter contato com um som lindo como o dele, né? Com toda a concepção artística dele, que ele é um artista maravilhoso. Ele tá lá ainda? Ele tá no Chile, ele voltou pro Chile. Passou 25 anos na Paraíba, formou muita gente, ele voltou pro Chile. Então eu tive essa sorte de ter esse cara como meu professor e hoje é um dos meus melhores amigos, é uma pessoa que eu amo de coração, assim, tenho o maior carinho por ele. Aí com 21 anos, Saulo tinha ido pra Itália um ano antes pra estudar luteria e sim, em 88, Saulo foi pra Itália e ele falou, ah, vem pra cá estudar violoncelo, tem ótimos conservatórios aqui perto de Cremona. Vocês ficaram juntos lá no começo? Não, moramos juntos lá, o tempo todo, porque era mais barato, né, que eu fui estudar em Parma, Parma é pertinho de Cremona, né, então era bem mais barato dividir um apartamento, a pensão com Saulo, lá em Cremona, e pegar o trem pra ir pra Parma. Ah, entendi. E umas 3, 4 vezes por semana ter aula, né, então era muito mais econômico, né, do que alugar, pra mim, um local sozinho em Parma. E Parma é uma cidade muito cara, que é uma cidade universitária, Cremona não é universitária, né, não tem universidade lá, pelo menos não tinha na época que eu morava lá, então os alugueles são mais caros em Parma. Entendi. Então foi uma questão de logística mesmo, vocês ficavam juntos, moramos juntos, o tempo que eu passei lá. E eles estudavam loteria, né? Eles estudando em Cremona, loteria, e eu indo pra Parma, pra quem não sabe, o Raífer é irmão do Saulo Dantas Barreto, que já fez, participou do podcast aqui com a gente, que faz aquele trabalho incrível nos violinos lá, tô com o livro dele ali. A Saulo é... Incrível, incrível. A Saulo é incrível, né? Sou suspeitíssimo pra falar, né? Mas tenho o maior orgulho de ser irmão dele, né? Legal. É uma referência. Uma coisa que eu queria falar rapidinho também, desculpa, é só que você que tá assistindo aqui esse podcast, você pode se tornar membro do nosso canal a partir de R$6,99, que é o primeiro nível de assinatura, e você tem acesso já a centenas de vídeos exclusivos pra quem é assinante do canal. Então, por um valor muito pequenininho, você tem acesso a muitos vídeos exclusivos, como os hinos gravados em soprano e contralto, com introdução, um vídeo só do soprano, um vídeo só do contralto. Tem também um nível de assinatura que você tem o curso de MSA, do método da CCB. Procura aí qualquer vídeo do nosso canal, Dicas Provenenistas. No computador, embaixo, aí tem um botãozinho Seja Membro. Clica nele, você vai saber mais. E aí você, como que era o seu ritmo de estudos, assim, lá na Paraíba ainda, o Raíf? Você estudava muito? Você só tocava? Como que era? Eu me lembro que quando eu comecei a estudar violoncelo, eu estava na na oitava série, né? antiga oitava série, né? E eu, até a sétima série, eu fui o melhor aluno da classe. Eu sempre fui muito estudioso. Sabe aquele aluno comportado? Aquele CDF, né? Aquele comportado que fica na cadeira da frente, que estuda tudo, que tira 10, a nota mais baixa era o 9, né? Ficava bravo. Ficava chateado quando tirava 9, Perdeu 10. Aí cheguei na oitava série e comecei a estudar violoncelo. Aí fui reprovado na escola. Por causa do Tchelo? É. Então quer dizer, você estudava muito mesmo? Eu esqueci tudo, né? Assim, a minha vida começou a ser o violoncelo. Então eu ia para a escola de manhã ter aula, ficava, comecei a sentar na última cadeira com a biografia de um compositor na mão. Enquanto o professor ensinava física lá, eu estava lendo a história de Beethoven, sabe? Estava lendo a vida de Mozart. E logicamente fui reprovado, não tinha outra, né? Até eu conto, escrevi uma história, contando essa história, e lógico, repeti o ano, oitava série, fiz de novo oitava série. Quando eu estudei a primeira vez oitava série, eu estudei junto com um grande violinista brasileiro que mora nos Estados Unidos há muitos anos, Alexander Mandel, o Sacha, que é o grande amigo até hoje. Eu e Sacha, a gente pulava o muro do colégio para assistir ao ensaio da Orquestra Sinfônica da Paraíba, né? E a sorte de Sacha é que foi esse ano que ele foi para os Estados Unidos, ele não foi reprovado, não é por isso, né? Ah, entendi. Ele tinha sido reprovado comigo também, né? Aí, no ano seguinte, eu repeti a oitava série, aí estudei a oitava série com Rafael Altino, que é o maior, um dos maiores violistas do Brasil, do mundo, né? O professor do Gabriel Marim, né? Eu chamo ele de Lito, né? Rafael é amigo de infância, Lito, e estudei com o Lito a oitava série, de novo, né? Fiz a oitava série, e foi muito, foi muito bom. Aí teve um, nessa, quando era repetente, né? Aí eu resolvi assumir a função de repetente, né? Eu fui para o fundão, a turma do fundão, né? Aí virei bagunceiro, né? E seus pais, né? Ah, arrasados, né? Por um lado, mas pelo, mas pelo, mas eu tive sorte que meus pais viram que não é que eu me tornei um cara relapso com estudo por nada. É que eu, digamos assim, eu mudei o foco. Mas no outro lado, você estava fazendo tudo direitinho, né? Estava estudando mesmo, né? O varoncelo, né? Mas eu me lembro que teve uma história muito engraçada, que é interessante contar. Eu me lembro que eu estudava num colégio bem tradicional lá em João Pessoa. Era o Sagrado Coração de Jesus. Era um colégio pequeno, mas assim, era considerado como um dos melhores ensinos da Paraíba e tal. E era uma senhorinha, uma idosa, uma velhinha aqui, Dona Zilda, a diretora desse colégio, a dona do colégio. E naquela época era um respeito, né? Existia um respeito pelos professores, então eu me lembro que Dona Zilda um dia entrou na sala de aula, todo mundo ficava de pé quando ela entrava, né? Aí ela disse, eu vim falar com alguns alunos, podem sentar. Aí chamou um aluno, um colega meu da bagunça, né? Aí descascou o cara, coitado, o que você vai ser quando crescer, né? Ela disse, eu vou ser político como meu pai. Ela disse, eu vou ser político, o pai dele era vereador, né? O vereador faz as leis do município, tem que estudar, ela tinha uma ideia da política hoje um pouco diferente da de hoje, né? Do que é hoje. Do que é hoje, né? Aí o outro levantou, você vai ser médico, aí coitado, né? Você vai matar as pessoas, não sei o quê, você tem que estudar, e eu me escondendo lá atrás, né? Daqui a pouco, seu Raífe. E você? Eu me levantei, sim, e você vai ser o quê quando crescer? Músico. Aí ela parou, aí olhou assim e falou, é, músico tudo bem, não precisa estudar, mas tem que estudar. Puxa vida, você já tinha um preconceito. Aí eu já fiquei agradecido à música, né? Livrei de uma bronca, né? A música me livrou de uma bronca, né? Falei, tá bom, músico. Aí, mas então, aí eu estudei cello pra caramba com o Nelson, aí aos 21 anos eu... E você ficava horas estudando, assim? Como que era o seu... Muito, né? Estudava mesmo, repetições e tal. Estudando, repetição. Você era aquele aluno tradicional de tocar milhares de horas e vencer pelo cansaço. Não, não era... Nunca cheguei a estudar 10 horas por dia, sabe? Mas, assim, estudava como mínimo. Eu me lembro que nessa fase de estudante, eu mantinha uma média, eu acho, de umas 5 horas por dia de estudo de cello, podendo chegar a 8, 4, de 4 a 8 horas por dia de estudo, sabe? E o resto era dedicado à música, a ouvir música. É muito importante ouvir música, ouvir os grandes intérpretes, né? Isso é um aprendizado fundamental, eu acho. Acho não, tenho certeza. Você só aprende... Você não aprende a tocar bonito do nada. Só por você, né? Você tem que ouvir... Você tem que ouvir Pierre Fournier, você tem que ouvir Rostropop, você tem que ouvir Paul Casale, você tem que ouvir... Sabe? E não só os violoncelistas, os violinistas, Ostra, que é o meu preferido, Schering, sabe? Muito sério. Você tem que conhecer, os pianistas, né? Você tem que conhecer música, tem que ouvir como é que uma sonata de Brahms para violoncelo, ouvir 10 gravações diferentes, conhecer profundamente, ver a gógica de cada músico, como ele faz, como ele constrói a frase, você precisa aprender com eles, né? Sabe? E isso é fundamental, acho, você tem que escutar, e hoje está muito fácil, né? Hoje tem o YouTube, né? É isso que eu ia falar, naquela época você... Era disco, né? E fita cassete, né? Fita cassete. Fita cassete e LP, e quando chegava um LP de violoncelo na única loja de música que tinha lá, de discos lá eruditos, saia correndo os violoncelistas para comprar, para ver quem chegava primeiro, né? Para comprar o disco. Depois emprestava. Depois emprestava para tirar cópia, né? Para gravar fita cassete, né? Então, é... E eu digo, eu conhecia tudo do repertório de cello, tanto o tradicional como o moderno, sabe? Os concertos do século XX, por exemplo, o concerto de Shostakovich número 2, que é uma obra pouco conhecida ainda, agora está sendo mais tocada. Inclusive, o Antônio Menezes acabou de tocar aqui em São Paulo magnificamente, como sempre, né? Ele tocou, mas é uma obra ainda pouco tocada. E eu me apaixonei quando eu tinha meus 15, 16 anos por esse concerto e tive o privilégio, eu digo isso com maior felicidade, de, em 1999, fazer a estreia brasileira dele, desse concerto, né? Legal. Então, é uma obra que hoje está sendo bastante... Nunca ninguém tinha sido tocada, né? Falar a verdade, ele foi tocada três vezes até hoje no Brasil. Eu toquei em 99. Quem mais? Aí, em 2005, eu acho que o... Aquele grande tialista americano, Lynn Harrell, tocou com a brasileira e agora o Antônio tocou, né? Sobre a regência do Claudio, uma estadualzinha, né? E vai ser tocado agora de novo, em julho, eu acho, ou agosto, com uma grande violoncialista brasileira, a Marina Martins, sabe? Legal. Excelente violoncialista que estuda na Suíça, uma jovem, talentosíssima, ela vai tocar o Xhosa 2, o Xhosa Kovic 2 agora. E o que que tem de especial nessa peça aí, o que que você pode falar dela? Cara! É uma dificuldade técnica muito grande, o que que tem de mais difícil? É um concerto difícil, sem dúvida, é completamente diferente do número 1, o concerto número 1 do Xhosa Kovic, né? O número 1 é um concerto pra cima, um concerto alegre, um concerto, é uma festa, aquele concerto, né? Sem dúvida alguma, o concerto número 1 do Xhosa Kovic é a obra mais, talvez a obra mais importante do século XX para violoncelo, como concerto, o violoncelo e orquestra. Pelo menos a mais conhecida, né? Mas o segundo, ele é uma obra do final da vida do Xhosa Kovic, está entre a 13ª, a 14ª Sinfonia, dele, uma época que ele já estava muito deprimido, já questionava a morte, sabe? Ele tentou suicídio, né? É uma coisa que não se sabe muito sobre isso, mas ele não chegou, graças a Deus, as vias de fato, mas pensou seriamente na possibilidade, né? E esse concerto é um concerto meio... meio dessa época aí. É, pra baixo, né? É todo... Coraçado que ele começa com um movimento lento e termina com um movimento lento. O alegro é no meio, completamente fora do padrão, né? O padrão, acho. Mas é o alegro do Xhosa Kovic, né? A música do Xhosa Kovic nunca é alegre, né? Entendi. Ela é irônica. Os alegros do Xhosa Kovic são irônicos, não tem alegria. Eu não consigo nunca ver alegria na música dele, né? Um homem que viveu sobre um regime daquele não podia ser alegre, né? Então, a alegria dele, quando ele queria mostrar a alegria, era uma ironia muito grande, né? Você vê nas sinfonias dele, né? Na música de câmara, nos quartetos, né? É um compositor que eu tenho uma paixão absurda pela música dele, sabe? E fico muito feliz de ter tido o privilégio de ter sido o primeiro a tocar no Brasil esse concerto. Legal. Bacana. E lá na Itália, aconteceu alguma história interessante? Você já chegou lá falando italiano? Como foi? Nada, né? Você falava inglês? O que era? Como foi? Eu falava buongiorno. Só? Como é seu nome? Bom giorno. Que horas são? Bom giorno. Tudo era bom giorno. Eu não sabia falar nada italiano, né? Então, eu aprendi lá, né? Eu me lembro quando eu cheguei na Itália, na época não existia o euro, não existia a comunidade europeia, né? Então, você ia para a Itália, você ia para a Itália, você não tinha os outros países da Europa abertos para você, né? Você, para ir para a França, tinha que pedir um visto. Um visto para poder passar para lá. Para passar para lá, né? Então, eu me lembro que eu cheguei e logo dias, semanas depois, Saulo foi para a Espanha com um amigo nosso, lá para a ilha de Mallorca. E eu não tinha um visto para ir, porque tinha que passar por dentro da França e a França pedia visto para pessoas de fora da Europa, né? Que eles chamavam, na época, extracomunitário, né? Eu era um extracomunitário. Era um nome bastante pejorativo, inclusive, na época, né? Lá. Lá, né? E eu ria, eu ria disso, né? Eu nunca tive problema com essas coisas, né? Eu nunca senti preconceito nenhum. Absolutamente. Porque eu fico com mimimi. Nunca, nunca. Absolutamente, sabe? Eu ria. Eu sou comunitário. Sou, né? Sou brasileiro. O Brasil faz parte da Comunidade Europeia? Não. Então, eu sou extracomunitário. Eu sou mesmo. E aí você precisava ir para a Espanha. Ah, eu não fui. Lógico, fui sozinho em Cremona, no apartamento lá. Eu me lembro que foi o meu pior Natal da vida, né? Sozinho, longe de pai, de mãe, de família, de Saulo, trancado no apartamento. E a noite de Natal foi terrível, né? Eu me lembro que foi bem complicada. E eu me lembro que o Réveillon passou um show de Beto Barbosa na televisão, de Lambada, estava em moda na época na Europa. Isso foi o meu Réveillon. Foi eu assistindo o show de Beto Barbosa e chorando com saudade de casa. Entendi. E lá, onde você estudava lá, tinha outros músicos que hoje são conhecidos por aí? Ou não? Na classe de violoncelo do meu professor, Enrico Contini, que hoje é um dos maiores violoncelistas da Europa, Enrico Bronzi, que ele é o professor da Universidade de Mozart, em Saulesburg, né? É um grande amigo até hoje. E éramos colegas lá. Foi uma experiência muito boa, né? que eu tive, por exemplo, fiz quarteto, fiz quarteto, aula de quarteto lá, eu me lembro, com o violista, na época, era um jovenzinho, eu tinha 21 anos, ele tinha uns 16 anos, era um prodígio esse cara, Stefano Marcocchi, ele hoje é a primeira viola daquela orquestra barroca Europa Galante, do Fábio Biondi, tive a oportunidade de ser colega de músicos hoje que estão, sabe, outro violista, Alfredo Zamara, hoje a primeira viola do La Fenice, em Venecia, e tive a oportunidade de trabalhar com esses jovens, na época, meus colegas, né, e amizade, né, de sair para beber, sabe, de farra, de farra, de tudo, coisa normal de jovem, e hoje eles estão, muitos deles estão, são os maiores músicos da Europa hoje, né, bacana, consigo manter o contato com eles, né, ter uma amizade boa até hoje, né, bem legal. Legal. Ô Raif, e você passou em 2000 para primeiro cello, sua lista do Teatro Municipal de São Paulo. É, eu... Como foi essa história aí para você chegar lá? Em 97, 96, eu estava em Portugal, trabalhando lá com uma orquestra de câmara, era o primeiro voncélio lá nessa orquestra, fiquei um ano em Portugal, foi lá que eu conheci minha esposa, ela é mineira, ela estava estudando canto lá. Ai, que legal. Eu fui para Portugal para conhecê-la, eu cheguei a essa conclusão, foi esse, foi o objetivo da viagem, né. Fiquei um ano lá e nos conhecemos e quando voltamos nos casamos aqui no Brasil, né. Mas aí eu voltei para o Brasil porque eu estava lá e recebi uma carta, era a época da carta ainda, né, não era e-mail, era carta, da professora Maria Vishnia, né, que era o primeiro violino do quarteto da cidade de São Paulo, me convidando para tocar no quarteto. Ah, então você primeiro foi no quarteto. Fiquei um ano tocando no quarteto, no ano de 97, toquei um ano no quarteto, foi um grande aprendizado, sem dúvida alguma. Na época era ela, quem mais? Era a Bettina Stegman, o segundo violino e o Marcelo na viola, né. Marcelo na viola. É. Aí, em 98, eu passei para a orquestra do teatro, toquei para o maestro, era o Isaac Arabischewski, toquei o segundo concerto de Shostakovich, na prova. Legal. Uma audição com os dois primeiros violoncelos lá, me ouviram, era o Watson Cleese, né, que depois tornou um grande amigo, e o Paulo Tachetti, também, os dois infelizmente falecidos, né, mas dois grandes amigos. Aí aconteceu que no ano de 90, no ano de 2000, o Watson perdeu, saiu do teatro, não me lembro muito bem o motivo. Quando você entrou, você entrou numa prova de primeiro cello? entrei para a TUTE. Só a TUTE. Entrei para a TUTE. Depois que você fez. Aí depois, passei para o primeiro cello, quando o Paulinho aposentou, o Watson saiu do teatro, praticamente juntos, aí ficou sem primeiro violoncelo. Aí eu assumi a cadeira de primeiro violoncelo em 2000, até hoje, né, passei por tudo, a história do teatro nos últimos 23 anos, eu estou lá vivendo ali, né, é um tempinho já, tocou bastante coisa. Toquei. Fiz os cálculos lá, eu acho que tem mais de mil concertos lá no teatro, né, entre restas de ópera, concertos, assim. O teatro municipal é toda semana? É. Um concerto, um repertório por semana? É, quando tem ópera, não, né, quando tem ópera, aí fica um mês fazendo a ópera. Agora estamos fazendo a fanciola del West, e o TINI, né, mas aí fica um mês fazendo ópera, né, mas quando tem concertos, aí é um programa por semana, né, lógico, eu toco metade, né, eu toco 50% do repertório. O outro primeiro violoncelo, somos dois chefes, né, é o Mauro Brúcoli. Você tem que fazer 50%. Eu faço 50%, um pouco mais de 50%. Tá. E vocês que se ajeitam, ou tem uma... Não, a gente que combina a nossa agenda, né? Entendi. Eu preciso de uma data, aí falo com o Mauro, ele toca, ele precisa. Legal. É isso que eu ia te perguntar, porque você também faz cachê lá na USESP, já vi, né? Sim, algumas vezes já fiz lá. E aí é quando você tá de folga lá. Quando tô de folga do teatro, aí aparece a... Já aconteceu muitas vezes, eu me convido, mas eu ajeito, não posso... Cachê como primeiro tchelo lá, como chefe de naipe. Sim, como chefe de naipe. Na USESP, né? É. Qual que é a dificuldade de ser o chefe de naipe? O que você pensa? Cara, a dificuldade de ser chefe, né? Responsabilidade. É. Porque você tá ali no fogo cruzado, né? Ter um maestro na sua frente que ele te cobra pelo rendimento do naipe e o naipe que te cobra, que você tem que liderar, tem que dar as indicações corretas, né? Tem que... Não é uma posição fácil, mas pelo... Além da questão musical, o lado humano é difícil, né? Ser chefe é difícil, né? Por menor que seja a chefia, né? Sim. Que seja a chefe de uma pessoa, de duas, né? Sabe? E é complicado, né? Porque marcar uma arcada, né? Você marca uma arcada, sempre tem um músico que não concorda. Sim. E você tem que chegar num acordo, né? Mas às vezes tem que bater o pé. Não, essa é a melhor pra fazer essa, né? Ou tem que seguir a arcada do espala da orquestra, né? Do violino, né? Em alguns momentos, sim. Outras vezes eu digo, não, arcada de violino é uma coisa, violoncelo é outra, porque violino tem uma característica de arcada diferente de cello. Tem coisa que no violino funciona, que no cello não funciona. Não funciona. Entendeu? A gente tem que adaptar, né? Pra nossa realidade, né? Que é um instrumento mais pesado, né? Então, o violino gosta muito de coisas tudo pra cima, né? Coisinha tudo, notinha pra cima, né? Esse pra cello não funciona tanto. O violoncelo gosta mais pra baixo. Não, mas o feijão com arroz, sabe? Baixa de cima, baixa de cima. Funciona. É mais cômodo, né? O violoncelo também, né? É bem mais cômodo. É muito mais natural. É o instrumento mais natural que existe, na minha opinião. Dos de cordas, o mais natural é o violino. O violino é todo, né? É. Acho que o mais incômodo é a viola, né? Que além de ser... Além de ser a postura, ela é muito grande. É grande, tem que ter uma mão grande pra tocar, né? Com essa mãozinha pequenininha que eu tenho aqui, eu não tocaria viola nunca, né? Minha mão não daria pra tocar viola. Mas pro cello dá. O que é interessante, é o instrumento muito maior. É maior, né? Mas a postura nossa da mão é muito mais cômoda do que a da viola. Porque a viola, a mão é torcida, né? É. E cello não, é aquela postura natural, né? Já aqui, né? Os braços também estão aqui, né? É tudo, né? É bem mais... Foi isso talvez que tenha me feito ter um progresso no cello diferente do violino, sabe? O violino eu achava muito incômodo, sabe? Era difícil segurar o violino no queixo. Eu nunca consegui segurar o violino no queixo. Segurava na mão. Então mudar de posição segurando o violino na mão, você sabe, é impossível, né? Você tem que estar com o violino... Não, se não tiver, você vai segurar e tensiona a mão e não vai funcionar. Então, é... E o cello não. O cello tem... A questão de você apoia ele no chão, né? Você está mais livre, né? Mas não é tão simples também, né? Não, não, não. Não é fácil. Não é fácil, né? É... É mais cômodo um pouco, né? É... É mais cômodo, sem dúvida. Mas você precisa achar. Mas você encontra muito aluno de violoncelo todo travado, né? Todo... Sabe... Não, cara. Relaxa, né? Tem que... Tem que soltar, né? Tem que aproveitar o instrumento, que é um instrumento tão... Tão relaxado, né? É... E a diferença, Raífe, entre tocar... Tem alguma diferença muito grande que você sente, assim, quando vocês pegam um repertório de ópera e quando você está lá só fazendo um repertório da orquestra... Sinfônica. Sinfônica. Ah, ópera é outro mundo, né? É mais difícil, é mais fácil... É outro mundo. É mais difícil... Tem que estar atento em mais coisas, né? É mais difícil por um lado, é mais fácil por outro... Geralmente, o repertório sinfônico tem mais nota pra tocar. Sim. Certo? Você pega um Strauss, né? Apesar que Strauss tem ópera também, né? São dificílimas. Um Wagner também, tem muita... Tem muita ópera dificílimas, né? Tocar uma ópera de Wagner é complicado, né? Eu toquei o... O Crapinho do Clube dos Deuses, né? São seis horas de espetáculo, né? É complicado, né? É... E aí, como que é o programa? É toda semana? Duas? Três? Ah, me lembro que nós fizemos seis récitas do Crepúsculo. Foram seis récitas. Quer dizer, seis... Sabe? É complicado, né? É muito pesado. Seis horas com uma hora de intervalo, né? Eram cinco horas de música. Nossa! Seis horas de espetáculo. Se começava às seis da tarde, terminava meia-noite. E é tocando, né? Não é ensaio, né? E é muita nota. Não é semibreve, não. É nota. É nota. É semicoché, é fusa. É aquelas tonalidades, assim, cacho de uva, né? Na armadura, né? Cacho de uva. Sabe? Notado mesmo. É surreal. É uma dificuldade absurda, né? Mas, geralmente, o repertório sinfônico, ele exige mais tecnicamente. O de ópera, geralmente, um pouco menos. não que seja fácil, mas tem a dificuldade de estar acompanhando os cantores. E cantores sempre... Sempre tem uma liberdade muito grande. Ontem, ensaiamos Fanchula com o segundo elenco, com o outro elenco. No caso, o primeiro. Fizemos primeiros ensaios com o primeiro elenco e ontem com o segundo. A cantora, né? O soprano, que faz o primeiro elenco, ela canta completamente diferente do outro soprano. Certo? Então, uma entrada ou outra ali que você tem que... Você tem que estar completamente ligado. Você tem que estar completamente ligado. Andamentos diferentes, né? Sabe? Ralentandos completamente diferentes. Você tem que estar muito ligado. E o cantor, ele muda muito de um dia para o outro. Eu sou casado com a cantora. Eu sei como é. Depende muito do físico, do dia como você está. Às vezes, dá para segurar uma nota a mais. Tem dia que não dá para segurar tanto. Entendeu? Então, você tem que estar muito ligado. Essa é a grande dificuldade. Uma orquestra de ópera, ela tem uma característica de uma flexibilidade muito grande de acompanhar, né? Enquanto... Nossa orquestra, na minha opinião, inclusive maestros que vieram já tocar regê-la de fora, falam que ela é uma orquestra muito particular, porque ela tem uma qualidade técnica técnica de uma orquestra sinfônica, mas com a flexibilidade de uma orquestra de ópera. Então, é uma orquestra que tem uma qualidade muito alta, né? A Orquestra Sinfônica Comissão de São Paulo, na minha opinião, é sem dúvida nenhuma das maiores orquestras desse país, assim. Eu fico muito feliz de estar lá. Eu não gosto de usar a palavra orgulho, não. Sabe? Como disse S. Lewis, né? Orgulho é o pai de todos os pecados, né? Eu fico muito feliz. É um privilégio para mim estar ali, tocando com o primeiro broncelo. E é... CLT? Atualmente, sim. Faz uns... Quando você entrou, não era? Não. Era 11 salários por ano. Ah, era... É quando trabalhava, ganhava. Caxê? É. Só. Era um contrato que se assinava por três meses e renovava. Então, não era com o curso público? Não. Todos os corpos artísticos eram nesse mesmo, então? Nesse mesmo esquema. É quando o maestro John Ashlyn foi para o teatro, ele conseguiu colocar CLT. Celetizar. Todo o teatro, né? O orquestra, os coros... Mas isso já foi em 2015, 16? Não, mais para trás. 2009. 2009? É, 2009, 2010, por aí, eu acho. Por aí. Eu falei, na época que eu estava... É, eu estava em... Os Estados Unidos tocar? Você falou no início. É. Ali, naquela época, um dos motivos eu não... Até recebi convite para ficar lá de eu não querer foi que o teatro estava super bem, estava bombando, né? Entendi. Tinha uma perspectiva legal dali para frente. É. E minha esposa grávida, da Rafinha, né? Legal. Então, mudar de país com uma esposa grávida, um filho pequeno, era complicado, né? E o emprego estava legal na época, estava pagando bem o teatro, estava... Entendeu? E essa experiência nos Estados Unidos, como que foi? O que você tem para contar dessa vez? Cara, foi muito legal. Como que foi para você ir lá? O que aconteceu? O convite de quem? O convite de um maestro pernambucano, Lanfranco Marchelletti, apesar do nome, ele é pernambucano. é um grande maestro brasileiro que, sinceramente, não sei se ele ainda continua lá nos Estados Unidos. Sei que ele está em Recife, regiando a Orquestra Sinfônica do Recife. Inclusive, estou indo para um festival agora em julho, na Paraíba, e ele vai ser o diretor desse festival. Me convidaram para dar aula de baloncelo lá. Mas o Lanfranco, naquela época, ele era professor de regência na Universidade de Massachusetts. Ele regia a orquestra lá em Nova Iorque, essa Cayuga Chamba Orchestra. Aí ele me convidou para solar. Eu toquei um concerto do compositor Liduino Pitombeira, que foi outro compositor que depois fez obras para mim. Não esse concerto. Esse concerto não foi dedicado a mim, mas eu toquei esse concerto lá com a orquestra dele. Aí também eu tinha um contato em Louisiana com a grande amiga minha, uma pianista. Aí fui para lá, toquei um restauro com ela, também dei aula na universidade. A Luciana Soares. E foi uma experiência muito boa, sabe? Muito bem recebido. Eu era e continuo sendo lá um ilustro desconhecido. E o respeito do americano pelo professor convidado, quando eu fui dar aula em Massachusetts, na universidade lá, eu fiquei impressionado. uma coisa assim que eu nunca vi aqui no Brasil. O reconhecimento que eles dão, o valor que eles dão para o músico. Impressionante. 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 Eles valorizam, eles falam, poxa, cara, você é especial. É. É inacreditável. E eu não falo inglês, eu não falo inglês, sabe? E com o tradutor, sabe? E foi magnífico, assim. depois falando com orquestra também, foi muito legal. Não tenho o que falar, foi... Adorei os Estados Unidos, um país que eu tenho maior admiração. Gostaria muito de poder voltar lá e tocar lá novamente, sabe? Um país que eu tenho um grande apreço, realmente. E essa coisa de receber a obra aí, dedicada a você, dos compositores, Raíf, como que funciona? Como que funcionou aí? O compositor fala que vai escrever uma obra para você ou ele já escreveu? Acontece de todo jeito. Ele te chama para você dar um palpite? Como que é? Acontece de todo jeito. Acontece o cara que chega e fala, Raíf, escrevi uma obra para você. Aí me entrega, certo? Tem outro que eu chego e eu quero uma obra dele e falo, você escreve uma obra para mim? E aí você vai, você senta, conversa ali? Dependendo do compositor, sim. Por exemplo, com o Vilani, eu tenho o privilégio de ser amigo dele. O Vilani é um amigo que eu tenho, uma pessoa que eu adoro, tanto ele como a esposa, a Efigênia. O Vilani, eu vou muito na casa dele e a gente senta, conversa e toca. Ele senta lá no piano, toca comigo, aí escreve a parte. mestre, vem cá, ele me chama de mestre. Eu dou risada, quando o Vilani me chamar assim, aí ele chega e escreve a obra, você acha que está bem escrito? Algumas, raramente eu falo, professor, talvez essa nota, sabe? Mas, em geral, ele escreve muito bem, mas muito bem para a Valoncela. Muito bem. E ele não toca a Valoncela? Não. Porque ele é muito cuidadoso, ele é um grande compositor. o Vilani eu considero hoje o nosso maior compositor vivo, sem dúvida. O Vilani é espetacular, né? E às vezes, depois que você tocou, você às vezes chega lá, ó, viu, e se a gente fizer assim? Olha, no caso dele, não. No caso dele, não. No caso dele, não, mas de outros já. E o cara sentindo uma boa, opa, legal, vamos fazer. Cara, em geral, sim, em geral, sim. O Beethoven Cunha, que é um grande compositor brasileiro, que é uma história incrível, o nome dele é Beethoven, né? Com L, Beethoven, com L, né? O Beethoven, ele, o pai dele adorava Beethoven, colocou esse nome nele, né? E o cara vira compositor, já pensou? Que legal, né? E ele, ele, o Beethoven, muitas vezes, ele escreve, eu falo, Beethoven, isso aqui eu acho que fica melhor assim, nessa oitava não funciona, foi nessa, tal, e todos, em geral, são todos muito abertos, sabe? E eu sinto isso na música brasileira, compositores mais antigos, que escreveram obras, e são muito difíceis de execução, uma execução muito complicada, que não estão bem escritas as obras. Às vezes meio bagunçado. Eu acho que faltou exatamente isso, um intérprete ali do lado, pra poder falar, não, peraí, pra falar, não, isso aqui não funciona, faz assim. Funciona melhor assim. Por exemplo, o Shostakovich, o Prokofiev, tiveram o Rostropovic, né? As obras deles são dificílimas? São. Porque o cara tocava muito o Rostropovic, mas são todas violoncelísticas. Se você toca cello, você toca aquilo. Sabe? São bem escritas, são difíceis, mas são bem escritas. Não tem nada fora da técnica. Entendi. Entendeu? Não tem que inventar nada pra tocar. Legal. É difícil, mas é tocável. Bacana. Né? E geralmente vem, o compositor te escreve algum, alguma dedicatória, alguma coisa, algum documento pra você? Sim, geralmente na partitura... Formaliza-se alguma coisa desse jeito? É, em cima da partitura vem o amigo, Raíf Dantas, tal, Barreto, né? Geralmente é isso, né? Na partitura tá escrito lá a dedicatória. E eu tenho música, tive também, tive uma vez que foi muito legal, que eu ia tocar um concerto com a orquestra lá do Mato Grosso, Leandro de Carvalho, o regente, e eu ia tocar o concerto de Dvozjak. E era uma orquestra pequena de cordas, mas quando eles faziam sinfônicos, eles contratavam músicos estes e faziam a sinfônica, e eu ia tocar o Dvozjak. faltando uns seis meses para o concerto, o Leandro me liga, aí fica, cara, aconteceu um problema, a gente tá sem verba para contratar os músicos, eu só vou ter uma caixa de cordas para tocar com você. Vamos mudar o programa. O que você quer fazer? Você quer fazer um Raiden, um Boquerini, um... Vamos fazer música brasileira, então? Ele disse o quê? Ele disse, vamos fazer obras novas, alguma obra, algum compositor, escrever para a gente, para a gente tocar? Com seis meses? É. Aí ele disse, boa ideia, vamos conversar, você conhece alguns compositores? Eu conheço. Aí eu falei com três, pelo menos um escreve, né? Os três escreveram. Foi o Villani, escreveu o Ponteio do Agreste para Valoncelo e Cordas, que depois virou o primeiro movimento do segundo concerto para Valoncelo dele, que ele dedicou a mim. e o Beethoven Cunha escreveu uma obra também, para Valoncelo e Cordas, em três movimentos, que eu não quero errar o nome, mas eu acho que são as impressões nordestinas número dois. Espero que eu não tenha errado o nome. Se eu errei, me perdoe. Faz tanto tempo isso. Já toquei outras vezes essa obra dele, do Beethoven, mas linda, 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 linda. E o Memari, o André, eu liguei para o André, André, assim, vou tocar, aí o André, aí eu vou fazer. Aí o André fez um baião para Valoncelo e Cordas, o Beethoven fez essas impressões e o Villani fez um Ponteio do Agreste. O concerto ficou muito melhor do que ia ser ainda. Cara, foram três primeiras audições dedicadas. Olha. Eu acho que é uma coisa muito rara. Um concerto que não tinha verba e poderia não acontecer, de repente... Ficou lindo o concerto. Ficou excelente. E é uma coisa raríssima. Imagina, três obras e três compositores diferentes estreadas no mesmo dia. Não, é. Uma exclusividade, né? Um negócio... Foi incrível. Sensacional. Foi bem legal. Uma coisa que eu... Na hora você não percebe o tamanho daquilo. Depois eu fiquei assim, caraca, isso... Se aconteceu outra vez, foi mais uma. É. Né? Incrível. E gravações, Raif? Você tá fazendo alguma embre... Logo por que tá vindo aí? Já gravou alguma dessas peças aí? Ricardo, gravar é uma coisa que eu sempre gostei muito, sabe? Desde o início, eu tocando cello. Outro dia eu achei uma fita cassete eu tocando as primeiras suítes de bar. Porque eu me lembro que eu gravei... Com o quê? Com um gravadorzinho do meu pai. Né? Um gravador assim. Um gravadorzinho vermelho. É. Um gravador do meu pai, um aparelho. E eu me lembro que eu fui pro banheiro, que tem uma acústica boa. Aí me sentei... Não, botei um banco lá. Não me sentei no trono, não, tá? Me sentei no banquinho assim, pra tocar. E... E toquei a primeira suíte. Outro dia eu achei a gravação, fui ouvir. E eu comecei a dar risada. Olha como é que eu tocava isso, tal, não sei o quê. Olha isso. Olha isso. Toquei lá, blá, blá. Ressoando, hein? Né? Olha como é que eu fazia isso, meu Deus, como é que eu fazia isso? E minha esposa ouvindo, né? Roso ouvindo, assim, ela falou assim, ô, ô, rá. Ela me chamou de rá, né? Ô, rá, desculpa, mas... É você. É o seu som. São as suas ideias. O que mudou é que agora você toca isso com conhecimento. Você burilou, né? Sabe? Você deu acabamento a essas suas ideias, que estavam ali nascendo as ideias, né? Sim, sim. Mas, assim, ouve-se, percebe-se claramente que é o seu som. As ideias já estão... A semente está ali. É interessante. Aí eu fui ver com outros ouvidos, né? E disse, não, realmente, as ideias são muito parecidas com... Tem muita coisa do que eu faço hoje no bar, né? Mas ainda é uma coisa muito crua, né? Digamos assim, né? Mas é como um retrato, um foto, né? A gente vê uma foto antiga, é diferente, mas é aquela pessoa. É aquela pessoa, né? Eu vejo a gravação assim. A gravação é um retrato do momento. Que fica ali. Que fica ali. Sabe? Gravações antigas que eu... Eu gravo... Que na época era CD. Hoje não é mais CD, né? Hoje a gente chama de álbum, né? Porque a gente não faz mais o CD, né? Fica só no digital. Mas eu comecei a gravar no ano de 95. Foi o primeiro álbum que eu gravei, né? Que não está no Spotify. Eu não coloquei ainda. Que é um álbum gravado só com obras paraibanas. Compostores paraibanos. Eu quis começar com a minha... Obras da minha terra, né? Ali. Saí do... O início mesmo, né? Eu nasci ali, gravei obras paraibanas. Aí gravei José Siqueira, grande compositor paraibano, né? Da época do Villa-Lobos, né? E gravei João Linhares, um grande compositor paraibano, amigo meu. Gravei Sivuca, né? O grande Sivuca, com a obra dele, magnífica, né? E está para gravar também coisas agora. E depois aí fui gravando. Gravei Tiali Piano com... Em 2000 gravei um álbum com o pianista Paulo Gazaneu. Isso aí já era CD sempre. Aí já foi tudo CD. Aí em 2000 lancei um álbum pela YB, 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 YB Brasil, uma gravadora, com música brasileira para Tiali Piano. Aí tem com a Maguarnieri, Villa-Lobos. Gravei a obra do Lacerda para Tiali Piano. Eram só três músicas que ele escreveu para Tiali Piano. Gravei as três. Me lembro que... Outra coisa interessante que quando lancei esse CD, fiz o concerto de lançamento, tinha três compositores na plateia assistindo. Caramba. Sabe? Estava o Villani, estava o Lacerda, estava o João Linhares. Gravou ao vivo? Não. Não, no Villani não. No Villani não gravei o Villani nesse CD. Estava o Lacerda, estava o João Linhares e estava o... Daqui a pouco eu lembro o nome. Eu tenho um problema de memória. Nos últimos anos eu gravei o quê? Eu gravei... Gravei um álbum com o Claudio Cruz, né? Gravamos Beethoven. Gravamos os duos para clarinete e fagote, uma versão que a gente fez para violino e violoncelo. Legal. São três duos. E o famoso duo dos óculos, né? Que é um duo para viola e violoncelo, né? Que o Claudio também é um violista maravilhoso, né? Aí gravamos o duo de Beethoven para viola e violoncelo. Ficou um álbum dedicado a Beethoven. E aí gravei com um grande pianista, um grande amigo, meu compadre, né? O padrinho do meu filho, João Pedro, né? Quando João Pedro quis se batizar, ele se batizou aos 20 anos na Igreja Católica, né? Porque eu sou católico. E aí ele escolheu o padrinho, né? Já que você é adulto, você escolhe seu padrinho, né? Aí ele escolheu o grande Álvaro Siviero, né? Que é um grande amigo, meu compadre, né? E de madrinha foi a babá dele que tomou conta dele quando ele era criança, que ele escolheu para ser madrinha dele. Aí gravei um álbum com o Álvaro em 2009, eu acho. Por aí. Sonata de Brames, número um. Sonata de César Frank. Aquela é para violino. Tem uma versão para violoncelo. Depois, com o piano, eu gravei com o Davi Sartori, um pianista magnífico que mora em Curitiba. Ele é paulista, mas mora em Curitiba. Gravei... Esse é um CD gravado ao vivo. Demos um restauro em Curitiba, só de franceses. É... Lalo, sonata. Uma sonata que pouquíssimos violoncelistas conhecem. Dizem até que a maioria nem sabe que existe a sonata. Que Lalo... O concerto é muito famoso para o Patroncelo. Mas a sonata é pouquíssimo conhecida. Uma bela sonata. Gravamos Lalo. Sonata número um de Sanssans. E a elegia do Fure. Foi um concerto ao vivo. Aí ficou legal. Aí disse, ah, vamos lançar um álbum. CD ou DVD? Álbum. Só digital. Ah... Só nas plataformas. Eu não faço mais CD. Entendi. Que ninguém usa, né? Não tem mais, né? Eles produzem ainda CD? Vendem CD? Existe? Muito pouco. Ah, é? No Brasil tem, eu acho que tem... As fábricas praticamente todas fecharam, né? Então, tá difícil até fazer o CD, né? Tá difícil. Não tem onde tocar. Eu tenho em casa, né? É, então. Eu tenho um tocador de CD, tenho um DLP também, mas a... As pessoas não usam mais, né? As plataformas digitais tomaram lugar, né? Sim, sim, sim. Então, agora eu gravo e só lanço digitalmente nas plataformas, em todas as plataformas, né? Aí lancei esse e aí lancei com o Claudio, lancei um Oboé e Cello, bem legal. Fui convidado pelo oboísta Alexandre Ficarelli. Fizemos um álbum de obras brasileiras para Oboé e Violoncelo. O último álbum que eu lancei foi em 2021, eu acho. Acho que foi. É, em 2022 eu não lancei nenhum álbum. Eu lancei o... E é um álbum só com leads, só com obra vocal, né? Tocadas no baloncelo e piano. É Schumann, Schubert e Brahms. Sabe? Com um pianista, um grande amigo. É, o... O último álbum a gente considera sempre como caçulinha, né? Então tem um carinho especial, né? Eu tenho um carinho muito grande por esse álbum, o Flávio Augusto, um grande pianista. Ele é mineiro, mas ele mora no Rio de Janeiro. Um grande especialista desse repertório. O maior especialista desse repertório do Brasil é o Flávio. Eu tive a sorte de gravar esse álbum com ele e ficou bem... Eu acho que ficou bem interessante. Muito graças a ele, sem dúvida alguma. e é um álbum que eu tenho muito carinho também. Todos eles eu tenho, né? Todos. O Cláudio, o Álvaro. Aí agora, tô pra gravar um com a minha esposa, né? Que nós temos um duo, Tchela e Voz. Legal. Ela é um soprano... Um soprano maravilhoso e... Estamos pra fazer agora um álbum. Tá... Vai ser dedicado só a Vilani Cortes. Canções do Vilani. Bacana. É. Ele merece. Eu tenho um carinho por ele muito grande. E Rose também. Vamos fazer. E agora, em agosto, eu tô indo pra Brasília pra ensaiar e gravar um álbum com uma pianista russa. Anastasia Evicina. O que vocês vão gravar? Rakmaninov. Que é o ano Rakmaninov, né? Esse ano. Vamos fazer a sonata pra Tchela e Piano, né? Uma obra-prima do Rakmaninov, a sonata. E essa daí, por exemplo, você já tocou? Alguma vez ou não? Ah, eu já estudei. Já ensaiei, mas nunca toquei em público essa sonata. E aí, isso aí demanda muito tempo de estudo pra você hoje ou não pra você? Sim, né? Pra tocar... Ô, Ricardo, pra tocar bem uma obra, não existe milagre. É sentar numa cadeira e estudar, certo? Então, eu tô num processo de acabamento, digamos assim, da sonata, né? E hoje em dia, você estuda quanto tempo, mais ou menos, por dia ou... Depende, depende do período, depende do... Hoje eu não consigo mais estudar, como eu estudava na época de estudante. Assim, estudar por estudar, né? Eu estudo hoje por... por objetivos, né? Sim. Tem um... Solar um concerto com orquestra, fazer um recital, gravar um álbum, tem um repertório na orquestra que precisa de um estudo mais aprofundado, que é difícil. certo? Então, eu estudo assim, então, mas... Pode acontecer que um dia eu não estude, não aconselho, não é bom, mas pode acontecer. Você sabe como é a vida de casado, né? Tem mil coisas pra fazer dentro de casa. A vida do músico não é só o instrumento, né? Não é só o instrumento. Pode acontecer também de eu ficar quatro, cinco, seis horas estudando por um selo em casa, sabe? e essa reta final agora pra gravar esse álbum vai ser assim, com certeza. Vai ter que ser pra dar o acabamento final. É a parte mais difícil é o acabamento, né? Você aprende as notas, Os detalhes, né? Os detalhes, né? Como dizia Goethe, né? O diabo se esconde dos detalhes, né? Então, você tem que procurá-lo, né? E tirar dali, né? Corda de violoncelo, qual que você é? Qual que é a sua preferida? Esse é um ponto... Hoje em dia é o que o bolso aguenta, né? Mas tem ali... Tem, lógico, né? Os dois, três jogos ali que você vai... Tem, tem, lógico, tem... Eu tô usando agora que é uma corda com... Dentro da realidade de preço de contas pra violoncelo que é um... Tá bem alto, né? Puxa, não é violoncelo, é... É. Eu tô usando agora Iarga Superior, né? Que é um... Soa legal, soa bem enquanto eu tô usando bem no meu diálogo... Iarga Superior é o nome? É, é Iarga. É da Tomasic? É Iarga, né? Ah, Iarga é a marca. É a marca, né? É. Acho que é Iarga. E... É uma corda dinamarquesa. Né? É uma corda antiga, mas eles fizeram essa versão agora superior que é muito boa. E dura quanto tempo? Ah, depende. As cordas graves duram um pouco mais, né? Sempre. Dura um pouco mais, né? Dura um... Pode... Depende do... Do que você tá fazendo. Do que você tá fazendo. Sabe? Agora eu vou gravar esse álbum. Eu tô com um jogo novo em casa, eu vou trocar pra gravar com cordas novas. Né? Logicamente. E quando você vai fazer um solo, você também troca sempre pra... Não sempre. Não? Às vezes a corda tá boa, não, sabe? Eu aprendi que... É importante, sem dúvida. Mas assim, lógico, não importa com a corda velha, né? A corda tem que afinar, né? A gente aprende com o tempo a utilizar, né? A utilizar, sabe? Lógico... A perceber, né? A corda, você sabe, a corda vai perdendo o brilho dela, né? Vai. A resposta... Né? Então, mas a... Você tem que ter uma... Tem que fazer uma... A dosar, né? Porque a corda de violoncelo hoje, se eu pudesse, eu trocaria. A cada seis meses, eu trocaria as cordas sempre, né? Mas estão caras, né? Então, você tem que... Você toca... Essa custa quanta, essa em águas, por exemplo? Não, uma... Um bom encordoamento de cello hoje, em torno de dois mil reais, né? Ah, é um cello chinês quase já. É. Então, varia um pouco menos, um pouco mais, dois mil e quinhentos, mil e oitocentos, mil e setecentos, sabe? Dois e oitocentos, dependendo da corda que você compra, né? Teoricamente, o cachê do cello deveria ser um pouco maior, né? Eu acho... Porque a corda do violino é menor. A gente vai começar porque é mais bonito o violoncelo, né? Começando... E breu, o que você usa? Eu estou usando agora um breu argentino, Yuba. Yuba? É, é um breu bom. É uma latinha? É uma latinha, é. É um breu bom, um breu feito como se fazia antigamente, tem... tem... resinha de abelha, uma coisa assim, bem como o breu barroco, né? Eu estou gostando dele. Mas eu não tenho... Assim, aquela coisa, tem que ser um breu tal para tocar. Eu aprendi cello assim, sabe? Eu acho que as pessoas, às vezes, colocam muito as coisas nos acessórios, né? Sabe? Não, porque tem que ter um breu assim, tem que estudar. Não, aí tem que estudar, aí tem que tocar, sabe? Às vezes, eu acho que usando como uma desculpa, né? Ah, eu vou começar a hora que eu... Eu vou fazer a hora que eu... Muletas, né? Exatamente. Não, sabe? Cara, você tem que sentar numa cadeira e estudar. É. Aí você está tocando, aí depois você fala assim, ó, agora eu gosto de usar esse aqui porque faz menos pó. Já faz menos pó, tem uma resposta assim, Não é o... não determina nada. Aí o Uber é um bom breu, eu aconselho, eu gosto, acho que é um breu com preço bom, acho que é um pessoal que está fazendo um trabalho muito bom, merece. Bacana, legal. Sabe? Mas é... Eu acho assim, o importante é sentar e estudar. Sabe? As pessoas perguntam pra mim, quantas horas eu preciso estudar pra tocar bem violoncelo? Aí eu chego pro aluno e pergunto, você estuda quantas horas? Ah, eu estudo... Ah, eu estudo oito horas, professor. Estudo oito horas é por semana. Não dá, né? Ninguém vai tocar bem tocando oito horas por semana. Desculpa eu falar isso. Desculpa se eu... Eu desmancho o castelo de sonhos das pessoas, sabe? Achar que vai ser um grande músico, um grande violinista, um grande violista, ou tialista, ou contrabaixista, estudando uma hora por dia. Sim. Lógico, você não pode exigir isso de uma criancinha pequena e estudar várias horas por dia. Mas na hora que você já tem uma certa idade, você começa a estudar um instrumento. Você sabe o que tem que fazer. Você tem que estudar, meu querido. Você tem que estudar. Escala, arpejo, corda solta. Isso demanda tempo. Sabe? Eu me lembro quando eu fui para a Itália, eu cheguei na minha primeira aula, eu vou falar uma palavrinha feia, tá? Mas só uma, assim. Mas não é tão feia, não. Fica à vontade. Mas é italiano. Eu me lembro que o meu professor, eu toquei para ele uma peça, eu não falava nada italiano, como eu te falei, né? Então, eu vou falar, eu entendi, então vocês vão entender, né? Ele olhou para mim assim, quando eu acabei de tocar, eu toquei. Na primeira aula, foi a Fantasia Stuck de Schumann, as três peças fantasia, né, de Schumann. Acabei de tocar, aí eu acabei, ele... O professor olhou para mim assim, bravo, bravo, Raífe, bravo. La mano sinistra, buona. Mas quer, tá boa. Buona. Veloce. Capito? Ficou feliz, né? Lá destra, uma merda. Falou bem assim. Capito? Então, eu comecei a estudar a mão direita, para poder mudar esse... Esse adjetivo. Esse adjetivo aí, que não estava muito legal, né? Toda a aula, eram duas aulas por semana, durante três anos e meio, eu fiquei... Toda a aula começava com corda solta. E eu só passava para a escala, para outra coisa, se eu tocasse bem corda solta. Se não ficava só na corda solta. Não, ele mandava para casa. Aconteceu uma vez. Eu não aguentava mais a corda solta, que isso é uma hora que você não aguenta mais, né? Você é mais jovem. Eu já ia estudando o concerto de raio, de xelomo, de bloch, um episódio para tchelo linda. Mas tem que ficar lá. Corda solta, corda solta. Estudou corda solta, Raífe? Sim. Mentindo. Mentindo descaradamente. Sim, maestro. Sim. Sim. Ah, então toca aí para o velho. Começa a tocar. Depois de dois minutos tocando assim, ele... Ele não estudou nada. Vai embora. Você está achando que eu sou palhaço? Você veio aqui para brincar? Você voou 10 mil quilômetros para brincar? É isso? Vá para casa estudar porque eu não estou aqui para perder meu tempo. Aí você... Aí eu baixei a cabeça, pedi desculpa e fui para casa estudar. Graças a Deus ele só precisou falar isso uma vez. Fez diferença para você depois? Ah, o cara... O arco é tudo, né? O arco, a música está toda no arco, né? Não sai, né? Você pode pegar aqui que não sai som. Não sai som. Não sai som. No arco você toca pelo menos quatro notas, né? E a música está ali, né? A música, todo o fraseado, toda a gógica, toda a vida está ali, né? O vibrato é... É como eu falo, o vibrato é uma maquiagem, né? Deixa mais bonito o que já é bonito, né? Uma maquiagem. Uma maquiagem, né? Falo para os meus alunos isso. O vibrato, você está tocando, você vibra, é um enfeite, né? O Nicolaus Hannocurta, aquele grande professor de música barroca, perguntavam para ele, não, barroco, se vibra, não se vibra, né? Ele, sim, mas assim, toque a nota mais linda que você puder, quando não tiver mais nada para deixar ela bonita, aí você vibra. Tá bom. Aquele brilho, né? Certo? Então, o arco é tudo. Quanto antes cair essa ficha para os alunos, eles entenderem isso, eles vão tocar melhor. Mão direita é fundamental. É difícil cair essa ficha, né? Porque o cara vê a mão esquerda com uma difícil velocidade, acertar as notas, não tem traste, né? Nossos instrumentos não têm traste, mas se traste prestasse, não chamaria traste, né? Boa. Não é? O nome feio desse é um traste, né? É um traste. Então, você tem que estudar corda solta. Corda solta é a base de tudo. Você vê os grandes músicos, pega um vídeo no YouTube, analisa a mão direita do cara, vê que coisa linda. Ali está toda a beleza do som do cara, o fraseado dele está ali. Lógico, sai dele, sai do coração dele, sai... mas é através da mão direita que ele faz o fraseado, né? Ligar uma nota na outra. Lógico, a esquerda é fundamental, você tem que afinar, você tem que... Mas, sem mão direita, meu querido, então... fala para os alunos, a mão esquerda é a linha de produção, é o cara que aperta o parafuso, monta, põe, e a mão direita é o cara que está lá no escritório desenhando, pensando, calculando. Sim, sim. É fundamental. Criando, inventando. Saber a utilização do arco, quanto usa, ponta, talão, meio... Vários fatores, velocidade, peso, quantidade... Local, mais perto do cavaleiro, toda crina, menos crina, mais para cá. Então, são muitos fatores, isso tem que estudar, isso não cai do céu. Sabe? As pessoas ficam, vou orar para Deus me dar, aprender a tocar violino, violoncelo. Não. Eu sempre falo para os alunos, sabe? Deus se dê um talento, faça algo com ele. Legal, é isso aí que eu queria falar. Você acha que, a gente estava falando antes, né? De talento, dom. Você acha que o cara é... Como que você acha? Talento existe, não existe? Lógico que existe. Me explique Mozart sem talento. Como é que o cara compunha aos quatro anos de idade? Mas é isso que você está falando, né? Não adianta o cara ficar assim, ó. Eu falo para os meus alunos, eu falo, viu, você vai ficar orando para Deus. Mas Deus, ele faz um milagre, ele pode fazer. Sim, lógico, mas tem coisa mais importante. E ele não é injusto. Pô, o Raífe estudou tanto, cara, para conseguir fazer aquilo. Agora, você quer acordar amanhã tocando? É. Não, não, Deus não é injusto. Desculpa, Ricardo, mas tem uma coisa mais importante para Deus usar os milagres dele, né? Eu acho, né? Tanta pessoa precisando de saúde, O cara quer só acordar tocando bem. Sabe? Não, cara, aquela coisa, né, que é, não peça a Deus aquilo que ele quer que você faça. Levante-se de manhã, pegue o seu instrumento e vai estudar. Vai estudar. Sabe? Eu tenho o meu talento, eu falo, assim, que o talento, eu gosto muito de corrida, né? Eu sou aficionado por corrida. Mas na Fórmula 1, tá difícil, né? Tá difícil. Para quem gosta de Fórmula 1, tá difícil atualmente, né? Mas eu sou da época boa da Fórmula 1, né? Com Senna. É, com Piquet, Senna, Prost, né? Na Dilman, são os corredores, né? Que corriam, né? Ficava brincando de autorama, né? Porque hoje parece autorama, né? Tudo igual, né? Mas então, aí eu faço uma comparação, né? Deus te deu um talento. Eu acredito, eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu acredito que tudo vem dele. Ele te deu um talento, tá aqui. Raífe, tá aqui. E te deu outro. Um é diferente, o meu é diferente do seu. Pra mim, ele me deu, um Corolla. Pra um rapaz ali, ele deu um um Fusquinha. Pra outro, deu uma Ferrari. Pra outro, deu, sabe? Deu talentos diferentes, né? Uhum. Pega uma Ferrari, e vai pro sertão da Paraíba, andar numa estrada esburacada, não vai dar certo, né? Os paraibans vão ficar com raiva de mim. Só que a Paraíba tem estradas maravilhosas, falando sério. Pega um buraco aí do Brasil aí, ou do Amazonas, sei lá, de algum local, estrada esburacada, a Ferrari não vai passar de 20 km por hora. Aí você pega um Corolla, põe na Bandeirantes, ele vai a 150, 160 km por hora. Você pega um Fusquinha, você põe Interlagos, no final da reta, ele vai estar mais de 120, 130 km por hora. Não sei se vai frear pro resto do Senna. Mas ele vai. Ele vai alcançar. O que eu quero dizer com isso? O talento é o carro. A estrada é a técnica. Quanto mais bem asfaltada estiver a sua estrada, mais o seu talento vai correr. Eu, quando dou aula pra uma pessoa, eu não me interesso se ele tem um Fusquinha, uma Ferrari, um Monza, um Corolla. Vamos construir a estrada. Vamos asfaltar essa estrada. Agora, o seu talento vai correr nessa estrada. Se você tiver uma Ferrari, vai chegar a 350. Legal. Se tiver um Fusquinha, vai chegar a 100. Certo? Isso é o que eu acho que tem que pensar. Agora, tem que asfaltar a estrada. Isso depende, logicamente, do professor. O professor tem que... Se faz do dia pra noite. O professor tem que dar as dicas certas. Né? Mas depende principalmente do aluno. Do cara que tá lá fazendo. Não adianta você ter aula com o Yo-Yo Ma. Se você não estudar, você não aprende. Não. E ter o maior talento do mundo. Também não adianta. Eu já vi talentos maravilhosos se perderem. E pessoas que não têm um grande talento conseguirem tocar muito bem. Agora, quando junta bom professor, grande talento e muita perseverança, pronto. Sucesso. Aí ninguém segura. E aí as pessoas tendem a querer mais fácil falar assim, ah, é talento, né? Ah, é o dom só. O dom. É. Por exemplo, ele tira dele a mochilinha, né? Da culpa, assim? De não tá estudando, não tá se esforçando. Exato. Põe no talento. Essa coisa de, você falou no início, que eu escrevi em a dor, né? Que eu tô tentando escrever, né? Eu pensei que tem muito pouca coisa escrita sobre nossa vida do dia a dia do músico, né? Eu resolvi escrever minhas memórias musicais em forma de crônicas. Eu li um livro maravilhoso de um grande escritor brasileiro, Gustavo Corção. Então, é um livro, inclusive, é póstumo esse livro. As pessoas mais próximas dele, os alunos mais próximos, os parentes, quando ele morreu, pegaram as centenas e centenas e centenas de crônicas que ele tinha escrito na vida dele e escolheram as crônicas que falam da vida do Corção, que ele fala da própria, dele próprio, e colocaram em ordem cronológica e lançaram um livro. Aí, tipo, ficou uma memórias dele contada por ele em forma de crônicas. Entendi. Certo? E é maravilhoso. Eu conselho esse livro, chama-se Conversa em Sol Menor. Conversa em Sol Menor? Em Sol Menor, de Gustavo Corção. Lindo, lindo. Legal. Espetáculo. Ele é cristão, ele. Ele é um católico, uma pessoa de uma... um dos maiores pensadores brasileiros, totalmente esquecido, infelizmente. Mas é normal isso nesse país, infelizmente. E é lindo, porque ele fala da vida dele, ele conta a vida dele através dessas crônicas. Então, eu fiquei pensando, pô, legal isso, fazer em forma de crônicas. Pegar um evento, por exemplo, eu conto, tem uma crônica que eu conto aquela história do disco lá que eu viro e qual o conceito para o Broncelo, né? Sabe? Legal. Aí tem outra que eu conto, eu tocando agora a Quinta Sinfonia de Mahler, foi um dia que meu pai fez aniversário, fez 90 anos, ano passado, eu escrevi essa crônica. Aí eu faço uma mistura da vida do meu pai com a Sinfonia de Mahler, sabe? E vou contando coisas assim. A ideia é fazer um, dar um panorama da minha vida artística, profissional, através dessas crônicas, né? Mas o que eu fiz para poder fazer isso? Eu disse, eu não sei escrever. Você não nasce escritor, você não nasce violoncelista, você não nasce pintor. Você aprende. Eu desenho, eu desenho, mas eu aprendi a desenhar. eu tive o meu pai como professor, certo? Você, então, o que eu fiz? Eu fui atrás de um professor. Estou tendo aula de escrita com, na minha opinião, o maior professor de escrita desse país, o professor Rodrigo Gurgel, na aula online, né? É um monstro, esse cara. Esse cara é uma coisa espetacular, assim. Então, estou tendo aula semanal com ele, sabe? Fazendo os exercícios e... Treinando. Aprendendo a escrever, porque se aprende. Sim. Se aprende a escrever. Lógico, como ele fala, tem aqueles talentos absurdos, assim, que não precisaram fazer aula? Lógico que tem. Na música também acontece isso. Sim, é. Mas é como o meu professor lá na Itália dizia pra mim. Eu não dou aula pra gênio. Eu dou aula pra seres humanos normais. Gênio é outra coisa. E quantos, né? Aparece um a cada... Quantas décadas? E a maioria dos prodígios se perde. A maioria se perde. E também tem alguns dos seus problemas, né? Sabe? Quer dizer que são perfeitos. Nós temos hoje um prodígio absurdo, o Guido. Guido Santana. Eu conheço o Guido desde quando ele tinha uns 12, 13 anos. Espetacular. Guido é totalmente fora da curva. Guido é inacreditável o que ele faz, né? É realmente um nível que é uma coisa que, na minha opinião, no nosso país nunca houve nada parecido. Pelo menos nas cordas, não. Houve no piano, né? No cello temos, né? O Antônio. O Antônio Menezes que é absurdo, né? O que o Antônio fez na vida dele como violoncelista e faz até hoje, né? Você ouve o Antônio tocar hoje, o Antônio está com mais de 60 anos, na minha opinião é a melhor fase dele. É. É impressionante. É impressionante. Agora estou tendo uma oportunidade, estou tendo uma boa relação com ele e uma amizade boa e eu fico impressionado como ele estuda, como ele toca. Eu estou tocando divinamente, né? No cello temos o Antônio, né? No violino temos grandes violinistas. Cláudio. Sim, sem dúvida. Cláudio. O Pablo. O Pablo é um absurdo. O Leão. O Leão, né? O... Tem outro magnífico, o Winston Ramalho, grande violinista. Né? A Elisa. A Elisa. Né? É um grande professor de violino, né? Deus do céu. Guido é a coroação dela, né? Digamos assim, né? Uhum. Mas quem ela já formou, né? É todos esses que eu falei, né? Uhum. Acho que talvez não o Cláudio, mas o Pablo, o Winston, o Davi, sabe? O Cláudio Micheletti, sabe? Todos passaram por Elisa, né? Então, é... Mas o Guido, ele tá no... Na minha opinião, é um patamar assim. Acima, né? É. O Guido é... É surreal, né? É esse que a gente fala, né? Que são pouquíssimos que chegam nesse... Que são desse nível, né? Guido, na minha opinião, ele será o maior violinista do mundo nos próximos anos. Essa é a minha... Minha opinião. Não falo isso como brasileiro, não. Falo isso como músico. Legal. Eu vejo os grandes nomes agora, os jovens que estão brilhando no mundo no violino e eu não vejo ninguém parecido com ele. Ele é diferenciado. E o seu cello ou os seus cellos? Ah, do meu irmão, né? Lógico, né? Sabe? Eu tive muita sorte, né? Eu tenho um irmão... Você tem um cello só? Não? Tem mais? Meu, meu... Eu tenho um. Eu comprei um cello de Saulo. Ah, eu tenho um Piccolo. Comprei um Piccolo agora. Um cello Piccolo, né? É um instrumento que é pouco conhecido, né? Como que é? É um cello um pouquinho menor. Mas toca na mesma postura? Tudo igual? É o tamanho de um 3 quartos. Tem que aumentar o espigão, então, bro? Ou sem. É barroco, né? Ah, tá. Pode usar espigão também, mas... Ou sem espigão, segurando as pernas. E... É um instrumento antigo que eu comprei. Era de Saulo. Ele comprou uns anos atrás, estava com ele. Aí, eu agora comprei um instrumento do saco 18. Um instrumento tem 250 anos. Eu comprei agora dele. E... Para fazer um repertório específico, né? Assim... Uma coisa que as pessoas não sabem, mas o cello... Na época barroca, a técnica que a gente usa... Acho que dá para pegar aqui, né? A gente colocar o polegar em cima da corda e descer a mão para o agudo, a gente chama capo tasto, né? Capo tasto, né? Capo, chefe, em italiano, né? Seria o tasto, traste, né? O tasto, em italiano, né? Então, o traste, chefe. Seria a tradução. Capo, tasto. Põe o capo tasto e desce a mão, vai para o agudo. Na época... Até o século XVIII, no início do século XVIII... É esse dedo que firma a corda. É. E toca também. Né? Você... Porque você está no braço do cello, aí chega aqui e bate aqui no cello, né? No corpo dele. Aí você põe para cima para descer a mão para o agudo. Essa técnica não existia. Porque também não tinha mais... É. Você tocava só até aqui. Não tinha outras notas lá para cima. É, não tinha. O espelho acabava aqui. Porque ninguém tocava. Então, o espelho acabava aqui. Era bem curtinho o espelho. Era um repertório diferente. É. Então, quando você queria um som mais agudo, você pegava o piccolo. O piccolo, ele tem dois tipos. Tinha dois tipos de piccolo. O piccolo de quatro cordas e o piccolo de cinco cordas. Eu tenho... Comprei um de quatro. Sol, ré, la, mi. Ah, é? É. É uma oitava abaixo do violino. Mas é em quinto também. Não é igual ao comprobaixo? Igual ao violino. Sol, ré, la, mi. Do grave para o agudo. Sol, ré, la, mi. E tinha o piccolo de cinco. Dó, sol, ré, la, mi. Que Bach escreveu a sexta suíte para ele. A sexta suíte de Bach. Entendi. Né? Foi escrita para o tiaro piccolo. Por exemplo, você toca no tiaro de quatro, você tem que colocar o capotácio e tocar lá no agudo. Não existia essa técnica. Você tocava tudo aqui. A quinta corda. O mídia. Então, abre-se um repertório gigante para o tiaro piccolo. Entendi. Entendeu? Que não é tocado esse repertório. Então, eu estou querendo, depois desse trabalho com o Rakumanino, com a Anastasia, eu pretendo me dedicar, esse final de ano, a estudar o piccolo, que eu comecei a preparar, duas peças para gravar um álbum de tiaro piccolo solo. Né? Vou fazer um... Se Deus quiser, vou fazer um álbum com duas obras. Uma de Johann Sebastian Bach, a partida para flauta solo, de Bach, e a sonata para flauta solo de Carl Philipp Emanuel Bach, do filho. Né? Esse é um álbum dedicado a Bach, ao pai e o filho, com tiaro piccolo, que é um instrumento, assim, com um som incrível, corda de tripa, né? Bacana. É um instrumento lindo, o instrumento que eu comprei é maravilhoso, é um instrumento do século XVIII, uma coisa linda. Tem vídeo você tocando ele na internet, não? Postei num story do Instagram, uma vez, alguma coisa. Mas, é... Tem que aprender, não é igual. Entendi. A mão do cello, eu uso assim, minha mão. No piccolo é assim. Entendi. Você tem que... Você tem que pegar ele e passar um tempo tocando ele para poder... Para a mão se acostumar ali, E para o canto, né? Porque é tudo pequenininho, sabe? Eu cheguei à conclusão que é o cello feito para mim, sabe? É uma maravilha. Para o meu tamanho, o seu baixinho é maravilha. Tudo... Quando eu começo a estudar ele, vou pegar... Fica mais natural. Tudo. Pego o outro cello, sabe, tem que... Reajustar, realinhar. E é tudo mais aberto, né? Mas é... Legal. O Raíf, o canal se chama Dicas para Violinistas. Qual que é a sua dica aí? Não só para os violinistas, mas para os músicos, né? A gente tem público aí grande, hein? Cara, é bem simples. Estudem. Arrume um bom professor. É outra coisa, né? É. Arrume um bom professor. Não adianta você ficar estudando, né? Ninguém vai aprender com um vídeo de YouTube. Não. Isso aí não se aprende. Você precisa ter a orientação correta, né? Precisa. E se você chegar à conclusão que aquele é um bom professor que você tem, confie nele. Se inspire nele. Se inspire, confie nele. Exatamente. Confie nele. Confie no professor, no que ele está te dizendo. Se você perceber, se você achar que ele está dizendo muita besteira, é um bom de professor. É um conselho que eu te dou. Agora, eu sempre fui muito, eu sempre fui um aluno muito obediente. Eu tive sorte, eu tive dois professores só. Um na Paraíba, outro na Itália. Tive sorte de ter dois grandes professores. Eu era super obediente. A pessoa me mandava fazer, eu fazia. Dedilhado, é esse? É esse. Sabe? Não tem porquê, sabe? Eu estou tendo aula com ele, ele está me ensinando, eu vou aprender. Lógico, depois, hoje, eu vejo que muitos estudadilhados que meus professores me davam, hoje eu não uso, eu uso os meus. Sim. Mas você teve que passar ali por aquela experiência. Tive que aprender. Viver aquilo para ver. Sabe? Confie no seu professor, estude. Tem que estudar muito, não é pouco. Ninguém vai tocar bem um instrumento estudando uma, duas horinhas por dia. Desculpa se eu estou destruindo os sonhos. Toca bem, estou falando. Ser um grande profissional. É. Isso aí não vai. Para tocar bem o instrumento, você tem que estudar realmente. Bastante. Sabe? O problema do mundo moderno, com os celulares, com os computadores, é que as pessoas acham que tudo é rápido, né? Um clique, um dedinho na tela, né? Você está dentro de outro ambiente, virtual, mudou, vai para outro, tudo ali, na palma da mão. tudo tão rápido, né? Cello é a mesma coisa, violino é a mesma coisa desde sempre. É sentar na cadeira e estudar. Tem um bom professor e o conceito, ouvir muita música. Não é ouvir 15 segundos de TikTok, de vídeo de Instagram. Não. É ouvir o conceito Tchaikovsky, com o Oistrak. Aí depois você põe o conceito de Tchaikovsky, com o Schering. Aí você põe o conceito de Tchaikovsky, com o Nathan Milstein. Aí você põe o conceito de Tchaikovsky, com o Gidon Kramer, você põe com e a Janine Jansen, você põe com Pellman. Com Pellman. E perceba as diferenças, veja os detalhes, como é que cada um constrói aquela frase. Assim se aprende. Estude. Estude corda solta, estude escala, estude arpejo, técnica, né? Técnica. Os violinistas estudem serve-se que estude em Rod, estude em o famoso não, o Kreutzer. Tem que estudar. Não tem como escapar disso. E o que não fazer? Para ser um músico profissional, para ser um músico de orquestra, o que não fazer? Não fazer? Para ser um chefe de naipe. Cara, achar que que as coisas vêm fácil. Não vêm. Sabe? É difícil. É difícil entrar em uma orquestra profissional de alto nível. Os concursos estão muito, atualmente, são muito concorridos. E eu diria que é mais difícil se manter lá dentro. ser chefe de naipe de uma grande orquestra é complicado. Porque a cada dia, eu digo, a cada dia eu mato um leão. Porque tem que estar ali tocando, ter um solo. Às vezes, tem um solinho de dois compassos, de um compasso que eu tenho que tocar e eu tenho que mostrar toda a minha qualidade em seis notas. Dura cinco segundos, oito segundos de solo. Cara, errar é humano. Errar é humano. Nós somos humanos. Somos falhos. Mas naqueles oito segundos você não pode errar. É terrível isso. É de uma... E aí você tem as coisas da sua casa para fazer, a mulher, os filhos. Sabe? Tudo. E junto atrás está vindo a molecada que está estudando oito horas por dia. Exatamente. Sabe? Exatamente. Você vai fazer um concurso hoje? Eu estou com cinco... Vou fazer 55 anos. Sabe? Se eu for fazer um concurso para uma orquestra, vou ter que concorrer com uma molecada de 25 anos, 30 anos, tocando pra caramba. O cara acabou de se formar no consultório de Paris, o consultório, sabe? Na Júlia. E aí? É muito difícil. É uma vida... É uma vida difícil. Mas eu te digo, quando você senta ali ou de primeiro cello ou na última instante e você tem o prazer de estar numa grande orquestra e tocar uma sinfonia de Mahler, sabe? Uma sinfonia de Beethoven, uma... Cara, é impagável. A emoção de poder tocar a quinta de Mahler, a terceira, a nona, sabe? tocar o adadieto da quinta sinfonia de Mahler, realmente é uma emoção que na hora às vezes é difícil você controlar. Pelo menos eu sou uma pessoa muito emotiva, é difícil não chorar na hora tocando. arrepiar, né? Arrepiar e... Dependendo da obra que está tocando, fica, né? Mexe com você, sabe? Então, um poema de Strauss, sabe? é muito complicado. Então, ir ali e você conseguir juntar tudo, a parte técnica, emocional, convivência com os colegas, é tudo... Não é fácil convivência com o maestro nunca é fácil. Independente de quem seja, não estou falando mal de nenhum maestro, mas qualquer convivência com o maestro é difícil, porque ele está ali para te cobrar. Lógico, tem uns que cobram de uma forma mais agradável, outros de uma forma menos agradável, mas a função dele é pegando o teu pé. É fazer com você tirar o melhor para a música, né? Legal. Pelo menos é o que deveria ser. O papo foi bom. Maravilha, prazerzão estar aqui e te conhecer. Prazer é todo meu. Deixa aí, pessoal, pessoal, você está sempre na internet? Eu tenho o meu Instagram, né? Tenho o meu canal no YouTube também. Ah, você tem? Você posta também no YouTube sempre? Tem, tem um... Ah, é? Então, depois você vai me passar, nós vamos deixar aí na descrição do vídeo aí. Tá, tem um... Pessoal clicar e já ir direto. Tem o meu canal no YouTube, tem o meu Instagram, eu uso muito o Instagram, né? Tem muita coisa lá. Não sou tão assíduo, não, mas posto bastante, sabe? Legal. Mas tem que estudar, né? Dá pro pessoal te acompanhar. Não dá tempo não, porque tem que estudar, né? Mas não é só ali. É. Quem vê o Raífe tocando não é ali o Instagram, né? É. Está estudando mesmo. Tem que estudar pra tocar, sabe? Às vezes não... Tem que postar alguma coisa, mas, sabe? Às vezes eu tô tocando na orquestra, aí ligo o celular, faço um videozinho assim, sabe? Legal, já vi, Jair. Sabe? Já acontece isso de... É interessante. Já vi, é legal. Eu acho bacana isso daí, porque inspira as pessoas, né? Traz ali um... um ponto de vista, né? A pessoa sentir aquilo, ver e perceber. E ano que vem, se Deus me ajudar, e o professor Rodrigo Gurgel, eu vou... Vai lançar o livro. Vou lançar esse livro contando um pouco dessa coisa de ser músico do orquestra. Maravilha. Sabe? Eu acho que é importante pras pessoas terem uma literatura sobre isso. Que não tem. Sim, sim. Pelo menos aqui no Brasil, eu não conheço. É, é. Não tem essas referências, né? Né? Eu acho muito interessante. E essa é uma das ideias do podcast, né? De trazer as pessoas pra contar histórias, pra falar, pra mostrar ponto de vista, referência, né? Então, e já tá convidado aí pra quando for lançar o livro, vir aqui pra gente falar do livro. Fazer um podcast maravilha. Exclusivo. Selecionar algumas histórias aí e a gente... Sim. Já comentar também. Perfeito. Tá bom? Prazerzão. Obrigado. Prazer é meu. Obrigadão. Abraço a todos.